Bem, essa é a avaliação que só a Comissão pode fazer. É claro que a União Europeia criou, entretanto, um nível de expectativas relativamente ao futuro europeu da Ucrânia, que neste momento não é possível frustrar. E, portanto, se é essencial que a Ucrânia preencha os requisitos para poder aderir, há um outro passo que eu diria tão ou mais importante, que é a União Europeia preparar-se a sala própria para o que significa acolher um país com a dimensão da Ucrânia, e seguramente que esse largamento à Ucrânia implicará necessariamente o largamento a um conjunto de outros países e, adivinadamente, dos Balcãs Ocidentais. E, portanto, isso exige, para que tudo corra bem e não acabe numa enorme frustração para os países candidatos, que a União Europeia se prepare do ponto de vista da sua arquitetura institucional, da sua capacidade orçamental, para que esses processos sejam processos de sucesso e não uma frustração coletiva para todos nós. O IFE, digamos, a última coisa que podemos fazer, que nenhum de nós tem direito a fazer, é frustrar as expectativas que agora foram criadas. Foram criadas, agora temos que as honrar.